Oi meus amores lindos do meu coração, gente, olha como meu rosto tá atacado de espinha. Pois é, hoje o Rick foi falar com o médico obstetra, que eu achava, gente, que eu ia no hospital onde a Giovanni Reicher frequenta, né, que é o Aspires, que é uma rede de hospital diferente. Eu acho que eu vou começar a frequentar, eu acho não, eu tenho certeza que eu vou começar a frequentar o Marchfield Hospital. Bom, eu acordei, era 9 horas, dei café da manhã pras crianças, tá aqui a baguncinha ainda. Vou dar mais blueberry pro Riker, porque se tem uma coisa que ele ama, é blueberry. Então eu vou dar mais blueberry pra ele. Aí, gente, é... O que mais que eu ia falar? Ai, deixa eu ver. Olha, se vocês estão perguntando de sintoma... Gente, eu tô com muita vontade de comer miojo. Ontem à noite eu tava desejando miojo, sabe miojo com feijão? Tava desejando, falei, não vou comer porque tá muito tarde, era 11 horas da noite. Não comi. Aí hoje de manhã eu acordei com muita vontade de comer miojo, não fiz, eu comi pão. E eu tô com muita vontade de comer miojo, muita, muita, mas é uma vontade tão grande. Com feijão, tem que ser com feijão. E eu não tô fazendo ainda, ó. Meu rosto tá estourado de espinha, tá muito feia. E, ah, eu vou contar pra vocês, tem muita coisa. Eu vou fazer diário de gravidez. Nossa, é verdade. Acho que eu vou fazer diário de gravidez hoje. Será que vai ser gêmeos? Se fosse gêmeos, seria um milagre. Um milagre, porque eu acho muito impossível, muito improvável ser gêmeos, sabe? Porque eu já sou gêmeas. Então, assim, acho bem difícil. Mas se for gêmeos, é uma bênção a mais, né? Porque eu sempre acreditei, gente, que filhos são bênçãos. Independente, sabe? As pessoas podem falar, ai, mas criança é isso, criança é aquilo, criança é trabalho. Independente, pra você. Na minha opinião, filhos sempre foram bênção. Eu acredito nisso, sabe? Não é todo mundo que pensa como eu, né? Então é muito difícil. Só que nessa daqui, eu já sei como que é ter dois filhos. Eu não sei como que é ter três, mas eu não tô com medo de ter três. Eu tô feliz, eu não sei explicar. Olha, se fosse gêmeo, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu nunca me vi só com um filho. Tem gente que tem o primeiro e fala, não quero ter mais, porque não se vê. Eu nunca me vi só com um, eu nunca me vi só com dois. Eu sempre me vi com mais, sabe? Eu sempre tive esse sonho de ser mãe, eu acho que... Então, quando a gente gosta mesmo, é prazeroso, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Então, pra mim, eu acho muito prazeroso ficar grávida. Ainda não tô tendo nenhum sintoma de enjôos, mas eu acho... Mesmo com os enjôos, eu lembro que eu amava tá grávida. Amar, saber que tinha um bebezinho dentro do meu ventre. Eu não sei explicar, gente. Eu amo ser mãe. É uma das coisas mais lindas que Deus já colocou na minha vida. O dom de ser mãe. O chamado de ser mãe, porque é um chamado muito bonito, né? É estressante, dá trabalho. Não é fácil, mas eu gosto. É uma opinião minha. Eu gosto, então é isso que importa. Crianças estão fazendo a festa aqui, ó. E eu vou fazer um miojo. Eu já coloquei umas 7 colheres conchas, na verdade, de feijão. Tem mais feijão do que água aqui. Só coloquei um pouquinho de água mesmo pra não ficar... Sei lá. Ó, tem o bacon também do feijão. Ontem eu não gravei, nem antes de ontem. Ou seja, não gravei esses dias, gente, pra vocês. Ontem eu fiz um milho cozido, sobrou esse daqui que era do Riker. E... Que dia? Antes de ontem também eu não gravei pra vocês. Mas tô gravando hoje. Ó. Gente, eu tô com sono e muita vontade de comer miojo. Muita. Desde de ontem que eu tô com vontade de comer miojo e não como. Eu tô falando, ah não. Depois eu como. E muita vontade de beber água e também muita vontade de fazer xixi. De gravidez, né? O Riker tá louco pra comer tangerina. Então, já descasquei aqui pra ele. Vou dar ele também comer muito blueberry essa manhã, gente. Eles são bem frutíferos, meus filhos. Quando for 3 horas eu vou estar saindo de casa. Pra ir lá na igreja com as crianças. Queria que o Riker dormisse, mas ele não dorme de jeito nenhum. Essa noite passada eu sonhei com a minha cunhada, a Lia. Com o meu cunhado, o Aaron. Muito legal o sonho. Bom, vou colocar aqui. Eu vou encher isso aqui de pimentão, tomate. Que as crianças amam. E eu não sei o que eu vou fazer pra janta. Eu gosto quando o miojo fica assim. Eu não gosto quando ele fica todo mole. Sabe? Pra mim, tá no ponto. Já coloquei meus temperinhos. Agora, eu vou cortar alface. Que eu gosto desse daqui, que ele é mais durinho. Ele fica bem gostoso. Uns coentrinhos. Dois tomates, porque aqui em casa as crianças amam tomate. Vamos lá. Fica uma delícia. Aí eu misturo tudo assim, ó. É bom demais. E já, já tem que me arrumar pra gente sair. Pra levar as crianças lá na igreja pra brincar. E aí, quando eu... Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo. Hoje à noite eu vou gravar o meu primeiro diário de gravidez. Pra já começar assim, né, gente? É... O que que eu ia falar? Ah, sobre a Giovana. Vamos lá. Gente, o Raquel aprendeu a contar até três. Juro pra vocês. Eu tava aqui, ó. Escovando meus dentes e ele tava lá na cama da Giovana. Aí ele tava... One, two, three. Por causa da Dora. E outra coisa. É o segundo dia que a Giovana tá o dia todo sem o tablet. O dia todo. Porque assim, eu não deixo ela todos os dias da semana assistindo no tablet. Até porque é muito perigoso, gente. A criança no tablet o tempo todo. Até porque é mais difícil, sabe? Quando a criança ficar viciada. Então assim, a TV é muito mais fácil de controlar. Muito mais fácil. Você pega o controle, você controla o que a criança vai assistir. No tablet não. A criança vai colar com o dedinho, ó. Então, a Giovana faz dois dias que ela não está usando o tablet. Ontem ela não assistiu nada o dia todo. A noite toda. Noite toda. Ela não assiste a noite toda. Hoje também não. Pediu bastante hoje. Já tá começando a sentir falta, né? Já assisti algumas coisas. Mas eu falei, não, Gigi. Hoje você não vai assistir. Amanhã, talvez. Amanhã você vai assistir só um pouquinho. Porque não. Eu, como eu falei pra vocês. A TV é muito mais fácil de ter o controle. De controlar o tablet não. Então é isso. Vou me arrumar agora. Pra eu levar eles lá na igreja pra brincar. Minha unha tá linda, ó. Crescendo. Meu dedo. Tô sentindo uma diferença assim. Tá engordando. Então, logo mais eu vou ter que tirar minha aliança. Mas ainda dá pra usar. Ainda dá. Dá pra usar. Só que eu já tô sentindo. Gente, tava uma delícia. Com bastante feijão miojo. É top. É muito bom. Agora eu vou escovar meus dentes. Você pode levar meu coração para a walk on the beach. You can take my heart For a little trip You can take my heart Very close to your heart You can take my heart Forever if you like But not Every heart Belongs to any other Vou arrumar as crianças Ó, vou arrumar o Baby Riker Que eu já estou... Peraí, Gigi, o Riker primeiro, tá? Que já são 3h24 e começa 3h30 Mas vai acabar 5h30 também Então... Vamos chegar um pouquinho atrasado Mas é isso. Vou colocar aqui a roupinha dele Trocar a fraldinha Giovana, é só colocar uma... Acho que ela vai assim mesmo Colocar uma calcinha por baixo Que ela tá com a calça Não tá de calcinha Vamos, Gigi, vem Vou levar as crianças pra brincar, né? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês Gigi, mamãe vai pegar a sua sandalinha Que tá aqui embaixo É... O Rick tá trabalhando Amanhã ele trabalha Essa semana a gente tá pensando De lá pra fazenda E se possível visitar a Raquel Minha amiga Raquel Faz tempo que eu não vejo E a irmã dela tá aqui, né? Então vai ser uma boa Gigi, calma aí Mamãe vai te colocar Colocar o nanequinho Calma aí, fica lá No quentinho Porque o chão aqui é de cimento É gelado Peguei umas bolachinhas, né? Pra levar pras crianças Sabe que hoje tá mais friozinho, gente? Que os dias anteriores Estranho Não, é pra tá frio Quando minha mãe chegar Por favor, meu Deus Que esteja calor Gente, cheguei aqui na igreja Como vocês podem ver Vamos Pode deixar aí, Gigi Tá, então vamos E é isso Vamos Gente, eu juro que foi muito legal Só que tá muito frio Eu não consigo pensar A Giovana brincou tanto O Rick brincou tanto também O Rick ficou mais na dele, né? Porque ele também tava dormindo Aí ele acordou Tava mais na dele Só que A Giovana Ela brincou muito Ela brincou com aquele patinete Ela brincou de montar bloquinho, sabe? Ela brincou num aviãozinho que tinha Foi muito divertido Muito legal Agora já são 5h17 E eu vou pra casa Tô pensando de parar em um lugar Pra comer Mas eu acho que eu vou pra casa Que é melhor Vamos Pra casa E é isso, gente Ai, eu tô com muito frio É que eu tô assim, ó Eles estão de blusa de manga comprida A minha só vem até aqui A metade Então tá muito frio Minha câmera tá descarregando, gente Ai Vamos que vamos A minha casa A sala está de pernas pro ar Tá bom Daqui a pouco, tá bom? Deixa o Baby Riker Ele tá ouvindo aquela música do Balão Mágico Ele adora cantar essa música Ele fica Bu, bu, bu Mia E olha só como tá o tempo Ó, gente O tempo tá assim Escurecendo, né? Já que dá de tarde É só 8h e pouco Vai dar 9h Deixa o Baby Riker Baby Riker primeiro Todo domingo Todo domingo Havia banda Coreto do jardim Vou passar uma vassoura no chão da cozinha E limpar a mesa Mas acabei de perceber que o Vicky acabou de chegar E gente, eu falei assim pra ele Eu falei Vicky, passa no posto de gasolina E compra Um negócio que só vende no posto de gasolina daqui Tô com vontade de comer Ai, ele não chegou não Eu jurava que ele tinha chegado Que horror Eu juro que eu vi o carro dele, gente Até eu conheço muito o farol do carro dele Porque não... É diferente, não sei Olha aqui o céu atrás Que lindo E cadê ele? Pois é, a casa tá assim Em caos Tem aqueles dias que a casa vai tá limpinha Intacta Sabe? Que até as crianças parece que colabora Mas tem uns dias, gente Que não adianta A casa ela vai tá bagunçada De pernas pro ar Tô tentando editar vídeo Porque como essa semana Eu vou sair E vou ficar quase por dias fora de casa Então eu tenho que ter vídeo Pra vocês assistirem, né? Então é isso É... O chão tá cheio de farelo De pão De tudo Tudo que vocês podem imaginar O banheiro tá um pouco bagunçado Porque a Giovana tava brincando Ops A Giovana tava brincando aqui Mas... É isso, né? Então... Deixa eu botar essa bateria pra carregar E eu vou fazer isso aqui agora E depois eu mostro pra vocês Tá, gente? Bom dia Com esse tempo lindo de doer Olha só que tempo lindo, gente Bom dia Tá frio, tá? Não se iludam, não Hoje a gente acordou com o homem Cortando a grama Já começou, ó Dá até pra perceber Que já tá ficando meio que verde E aí já cortaram a grama Deixaram ela no nível Que tem que ficar E ó A minha casa está uma bagunça Vocês não tão entendendo Mas é bom limpar assim Quando tá bagunça, sabe? Porque tem coisa pra limpar É brinquedo espalhado pela casa É mesa pra arrumar É o chão O chão não precisa aspirar Nem lavar os banheiros Então menos mal, né? Cozinha pra passar um pano É, não Tira tudo e põe ali na cesta E agora eu vou dar café da manhã Pros crianças Que a gente acabou de levantar Praticamente Eu só liguei aqui o desenho Pra poder pegar lá na garagem E o Riker não começou a chorar Bom, amanhã o Ricky não trabalha A gente queria ir pra fazenda Esse final de semana Só que minha sogra não vai estar em casa Ele tem folga na quinta, sexta Sábado e domingo Então a gente vai pra casa da Raquel Minha sogra vai sair na sexta Sábado e domingo Só vai chegar a segunda Então não tem como a gente visitar ela, né? Nem ela e nem meu sogro E a gente vai na casa da Raquel, gente Aí eu vou mostrar pra vocês Esse final de semana lá Tô super mega hiper animada pra ir Bom, não estou com enjoo, tá? Acordei de manhã sem enjoo Só tô com fome Muita fome As crianças estão comendo cereal Aqueles que é de fibra, sabe? Que tem uma grande quantidade de ferro Fibra e tudo mais Tô chupando lá mexerica E olha só Falei pra vocês que eu acordei assim, né? E tá frio, gente O menino tá todo agasalhado Ele não curtou esse lado Curtou daquele dali, ó Perto da minha janela O legal de morar em apartamento é isso, né? Porque tirar neve você não precisa Cortar grama você não precisa É bom Eu tô falando com a Daniele Tentando limpar a casa aqui Mas a gente para toda hora, né? Fala aí do cansaço Morrendo de sono, gente Meu Deus Tô parecendo que eu dormi por semana Fala como tá sendo a experiência De ficar grávida Daniele, deixa eu te falar Fala quantas semanas você tá? Tô com quatro semanas Ela tá com quatro Só quatro ou quatro e alguns dias? Quatro e cinco dias Eu tô com cinco semanas E vai fazer seis semanas já Eu sei lá Tô com sono Tô cansada Tô preocupada Eu já falei Quem me acompanha aqui Desse tirado zoom, sabe? Lembra da gravidez da Giovana? Que eu ficava com medo Que teve até um diário Eu vou te mandar esse link Diário de gravidez Que é medo Medo, medo, medo Eu coloquei vários Medo, 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 medo Medo de tudo Tem que assistir o meu diário de gravidez Ela tá com medo de o bebê sumir O bebê sair pela privada Mas não vai acontecer isso Porque se Deus colocou É porque Deus quis Eu me arrependo de falar assim Quando eu tava Antes de saber que eu tava grávida Eu me arrependo de falar Ai, Deus, por favor Que minha menstruação venha Venha, venha a menstruação Ela não queria engravidar Ela não queria engravidar Antes que vocês perguntem Eu me arrependo Do fundo do meu coração Que Deus te tire todas as minhas palavras Porque eu só quero que esse bebê fique E cresça, cresça Com medo do bebê cair na privada Não vai cair Ele vai ficar aqui, né? Ele, tipo, não vai desgrudar daqui, né? Não, vai ficar aí Você tá tomando as vitaminas certinho Tomando ácido fólico Vitamina de pré-natal Multivitaminas Com vários benefícios Pro desenvolvimento do bebê Pro cérebro do bebê É a pré-natal, essa cápsula Ela é multivitamina Ela é A que você tá tomando É que a minha médica Lembra da Dr. Shen Que indicou Foi ela que indicou E ela falou Aí eu falei Dr. Shen, eu não quero tomar essa Que tá me dando muito enjôo Ela falou Tá, então toma as gominhas Só que é um porém Você vai ter que comprar o ferro separado Porque a das gominhas não tem Aí agora eu tomo as gominhas Horrível Que o Rick comprou na Target Não é da marca do Walmart Só gosta da marca do Walmart Mas eu tenho que tomar o ferro à parte Inclusive, desde que eu descobri a gravidez Não tomei o ferro ainda Mas você tá tomando ácido fólico, né? Porque já tem Já tem ácido fólico Nas vitaminas Então você não tá tomando ácido fólico mais? Não, porque já tem nas vitaminas Então eu tô tomando ácido fólico Tô tomando Tô tomando um de cada É, sério Eu não tô com medo, Daniela Já é o terceiro Não tenho medo, não Ai, gente Eu não tô nem com vontade de vlogar Tô muito cansada Que eu tô com sono Só tô assim Eu tô feliz É óbvio que vai ser cansativo, né? Porque é uma criança a mais Vou ter que dar Mais educação pra três Agora são três Vou ter que dar muita educação Muito amor Haja paciência Haja paciência Mas é que eu amo ser mãe, Daniela Você sabe que eu amo ser mãe? Você viu? Quando você veio pra cá Eu amo ser mãe Eu amo Eu amo ser mãe A Sabrina chegou Eu nem falei pra vocês, né? A Sabrina tá aqui, ó Eita, peraí, ó Acho que ela passou do lugar Ela vai vir Aqui, ó Ai, eu queria ter uma Uper nordestina, sabia? Mãe, ele é seu tio Ah, Gigi Bem, Gigi A Sabrina foi embora Com as crianças E eu nem mostrei Assim, pra vocês Que a gente só ficou conversando Mas é isso Então eu vou limpar a cozinha Que tá uma bagunça Olha só Deixa eu mostrar pra vocês O antes e o depois Que eu adoro O chão cheio de faraíno de bolo Isso aí Eu já tava vendo o bolinho Agora há pouco O Baircher tá dormindo Ó, a pia A pia não A bancada tá assim Uma verdadeira bagunça Desordem A pia Tem pouca louça até Mas essa aqui é a panela Que eu vou fazer o macarrão depois Tá limpa Só tá com um negócio aqui A mesa tá uma bagunça O chão tá sujo Eu vou passar pano nesse chão Então vamos começar pela louça Paravala à bomba Paravala à bomba Se necessita Uma pouca de graça E uma pouca de graça Fammi partia Arriba, arriba E arriba, e arriba Portisere, portisere, portisere Eu não sou marinero Eu não sou marinero Sou capitão Sou capitão Sou capitão Para bailar a bomba Para bailar a bomba Você necessita Uma pouca de graça E uma pouca de graça Para mim partia Arriba, e arriba Gente, já guardei tudo Ó, já guardei todas as louças Só falta esses dois aqui Mas eu acho que eu vou acabar usando Porque eu vou ter que fazer Esse daqui não Mas a outra eu vou usar já 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 são duas e pouca Quando for ver O tempo eu vou Eu vou fazer um macarrão hoje Com cogumelos Que eu tenho que usar Esses cogumelos O mais rápido possível E aí, ó Vamos lavar essa louça Botar tudo aqui dentro Pegar as coisinhas ali da mesa Trazer pra cá Dar um trato nessa Mencada Nesse fogão E bora lá Então vou deixar vocês aqui Pra ver Música 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 Dei uma lavadinha aqui, deixei só aquela panela que eu vou usar já já, passei o pano aqui, aqui nessa bancada, agora vamos partir pra esse lado aqui, pra essa pano aqui, no fogão, e é isso, aí depois eu vou lá pra mesa, pego a vassoura, vou passando a vassoura em tudo, e aí vou passar um pano, então é isso. Música 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 Tudo limpo, ó, limpo, 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 já já vou começar a fazer a janta, o Mark acordou, dei uma banana pra ele, agora eu vou organizar os brinquedos, e partilho aqui, ó, pra esse quarto, vou arrumar esse brinquedinho aqui agora, vamos? Música 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 Vou colocar agora, vou colocar agora, dois dentes de alho aqui, sal, coentro, e vocês vão ver. Música 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 Gente, olha que delícia, tá pronto, agora é só comer. Só agora eu fui perceber que eu tinha, não tinha finalizado o vídeo, é, tô com muito sono, vou finalizar o vídeo agora, tá bom, tá tarde aqui, então se você gostou não esqueça de avaliar, com aquele joinha que você sabe que eu amo, coloca aqui embaixo nos comentários que você achou, se você gostou, me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram e nas outras que tá ligadinho na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau. Música 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 Música